O Senhor da Parivar, Amara Pela de Boadim, Jare, Doura Otahoi O Senhor da Parivar, Amara Pela de Boadim, Jare, Doura Otahoi O Senhor da Parivar, Amara Pela de Boadim, Jare, Doura Otahoi O Senhor da Parivar, Amara Pela de Boadim, Jare, Doura Otahoi O Senhor da Parivar, Amara Pela de Boadim, Jare, Doura Otahoi O Senhor da Parivar, Amara Pela de Boadim, Jare, Doura Otahoi O Senhor da Parivar, Amara Pela de Boadim, Jare, Doura Otahoi O Senhor da Parivar, Amara Pela de Boadim, Jare, Doura Otahoi O Senhor da Parivar, Amara Pela de Boadim, Jare, Doura Otahoi O Senhor da Parivar, Amara Pela de Boadim, Jare, Doura Otahoi É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, é, é É, 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 é Eu sou o que você quer dizer, não se torne a luz. É isso aí. Eu sou o que você quer dizer. Eu sou o que a gente quer dizer, eu sou o que a gente quer dizer. Eu sou o que você quer dizer, eu sou o que você quer dizer. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 Se inscreva no canal. Amém. 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 Amém.